Olá, já estamos no ar com o governo agora. A partir de hoje, o Ministério da Saúde passa a incluir automaticamente as notificações de casos suspeitos do novo coronavírus enviadas pelos estados. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, são 291 casos confirmados. A maior parte no estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. Logo após, vem o Distrito Federal, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Outros estados também registram casos da covid-19. O número de casos suspeitos passou de 2.064 para 8.819. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento ocorreu porque passou a ser utilizado um sistema automatizado de notificações. A partir de agora, a gente decidiu adotar a classificação automatizada. Isso facilita a nossa vida, dá transparência e poupa tempo para o estado para fazer as ações que são mais importantes da vigilância. Do total de casos, 57% foram contraídos fora do país. 32% são de transmissão local, adquiridos de pessoas que foram infectadas fora do país. E 12% resultado de transmissão comunitária, quando não é possível identificar a origem da infecção. Outros 2% ainda estão sendo investigados. O ministro da Saúde afirmou que todos os estados estão aumentando a capacidade de atendimento, mas lembrou da necessidade de reforçar as medidas de prevenção e os cuidados, especialmente com os idosos. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. Os ministérios da Justiça e da Saúde editaram regras para medidas compulsórias de enfrentamento ao novo coronavírus. Quem descumprir determinações médicas de quarentena, isolamento ou internação, pode responder civil e administrativamente e até ser preso. O Ministério da Educação autorizou a substituição de aulas presenciais por aulas virtuais em função do novo coronavírus. O período de autorização será de até 30 dias, com possibilidade de prorrogação pelo Ministério da Saúde ou órgãos estaduais de saúde. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.